Na querência do teu corpo tem cochilhas e canhadas Cacimbas de luas claras, matas escuras, fechadas E dois cerros de granito com pitangas coloradas Só eu sei achar o rumo dos atalhos e picadas E bebo a noite em teus olhos no refrescor das aguadas E fumo a brasa escondida das coivaras e queimadas Como quem acende um sol no largo das madrugadas Eu morro em ti e me enterro e ressuscito outra vez Semente, chuva, mormaço, berro de potro e de res Gineteio sem esporas e faço o que ninguém fez Coração de res solana como ovo, guacho de indês Nas quatro luas campeiras de volta em roda do mês Dono, patrão, bolicheiro, escravo, peão e freguês Amém! 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 Amém!